Música Música É agora, é agora Se não pode ficar Eu sempre quis que fosse assim Eu não quero me pertencer Eu quero ser os outros Vem cá Os outros Espiona, tim, 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 tim Se você pode nossas בoférias Eu sempre quis que fosse assim Eu quero te ganhar Porque esse alihetem Eu sempre quis que fosseis Nunca se abate Não pode mudar Não me refina Não me sofrina Não me auda Se não pode ficar em paz Não me refina Não me auda Não me auda Se não pode ficar em paz Não me auda Não me auda